Ai, gente, meu troco, eu tô sem bolsinha, deixa eu colocar tudo aqui, ó. Toma. Não, ele não quer o troco, não. Vai deixar pra mim o troco? Vem para a gato. Não, o gato não. Toma. Me dá, muito obrigada. Nossa, que isso. Brigadeiro gourmet, apenas três reais, receita maravilhosa. Três reais, quantos? Dois. Muito bom. Ai, pior pra achar o troco aqui. Eu não quero mais, eu não quero, eu não quero mais. Vai deixar aqui então? Não, não vou devolver o dinheiro, já vendi. Leva. Brigada, depois você volta pra comprar mais, tá bom? Ei, João, tudo bem? Tô aqui na praça, vendendo brigadeiros. Vender brigadeiro é fácil, João. O difícil é dar o troco, roda aí. Brigadeiro gourmet, receita diretamente de Minas Gerais. Três reais, brigadeiro. Uma delícia. Brigadeiro gourmet. Dois, dois. Dois? Dois. Leva três de uma vez, gente. Dois, né? Dois, né? O que é isso que você gosta? O que? Brigadeiro. Uma delícia, vocês vão adorar. Pera aí só um minutinho, tá? Você se liga. Ai, gente, meu troco, eu tô sem bolsinha. Deixa eu colocar tudo aqui, ó. Toma. Ele sempre fica assim. Não, ele não quer o troco, não. Uai, quer? Vai deixar pra mim? Olha, eu sou da mulher do cara. Vai deixar pra mim o troco? Vem pra gato. Não, gato não. Tá, toma. Me dá. Muito obrigada. Nossa, que isso. Brigadeiro gourmet, apenas três reais. Receita maravilhosa. Três reais. Quantos? Dois. Só um... Um. É do bom mesmo? Muito bom. Ai, o pior pra achar o troco aqui. Toma, eu não quero mais. Eu não quero, eu não quero mais. Ai, vai deixar aqui, então. Já devolve meu dinheiro. Não, não vou devolver o dinheiro, já vendi. Leva. Obrigada. Depois você volta pra comprar mais, tá bom?